Pessoal, estou aqui hoje com o Marcos Tinoco, o apelido dele é Lecão, e eu treinei muito com ele em Nova York, quando ele se mudou lá para o Marcelinho, e ele tem uma das melhores guardas de laço que eu já vi na minha vida. Eu acho que é a melhor que eu já treinei, ou que eu já vi na minha vida. E ele foi campeão mundial na faixa marrom, ficou em segundo no mundial de preta adulto, ficou em terceiro também, foi campeão brasileiro de faixa preta adulta, foi campeão europeu, e tudo fazendo laço. E eu me lembro, por exemplo, na faixa marrom, quando ele ganhou o mundial, ele fez sete lutas e pegou cinco lutas, e a maioria foi do laço e no promiloque. Então, como eu falei aqui, ele tem o melhor laço que eu já vi, e hoje ele vai mostrar para a gente aqui uma raspagem que ele faz do laço e no promiloque, que é o que ele mais tem feito em campeonato, e eu estou muito animado para aprender com ele aqui hoje. E, pô, era um dos meus melhores amigos também, e eu treinava com ele junto praticamente todos os dias. Então, eu fiquei vacinado com a guarda de laço treinando com ele. Então, vamos ver aqui a posição que vai gostar. Vamos lá, pessoal. Espero que vocês gostem dos detalhezinhos bem eficazes aqui. Primeiramente, vamos manter as duas mangas bem firme aqui, né? Vamos colocar o pé no quadril para manter a distância. Vamos sair o quadril, vamos botar o laço bem fundo ali, mantendo o meu pé no quadril dele. Uma das reações muito simples que meu oponente gosta de fazer é girar, correndo atrás de lado, para abraçar minha cabeça. Eu vou manter a minha mão no bíceps dele aqui. Agora, o segredo é o seguinte, minha perna de baixo vai sair, colocando meu pé no chão. O meu pé do laço ali, ó, vai descer para o joelho dele. Agora, toda a alavanca vai sair no meu quadril, usando minha perna de baixo para levantar, para girar meu quadril e sair no meu ombro para trás. Agora, se eu vou girar e levantar meu gancho, aqui é o seguinte, a mão que estava no bíceps vai sair para o punho, esse pé aqui vai ajudar, sai o meu quadril para frente, entrando por debaixo do braço dele. Aqui, você pode levantar, às vezes o cara pode ir muito forte, você pode passar o seu braço pela frente e jogar atrás da sua axila aqui, que é muito simples. Vamos fazer mais uma vez aqui. Estou aqui com o guarda laçado, vou colocar meu laço bem fundo ali. Agora, ele vai correr em volta para começar a minha cabeça. Eu mantenho a minha mão no bíceps dele, o meu pé de baixo vai sair, o meu pé que está no meu quadril, vai descer para o joelho. Agora, se eu for girar meu quadril, fazendo girar, seguro o punho, jogo meu quadril para baixo para o braço dele. Cheguei aqui, para ficar ainda mais apertado, eu chego aqui e pego mais um barco bem justo aqui. Espero que vocês gostem aí do detalhes simples. Galera, só presta atenção nesses detalhes aqui que o Lecão está fazendo, que eu não vejo quase ninguém fazendo. Então, primeira coisa, quando ele faz o laço, olha como que ele coloca o gancho aqui atrás da minha costela praticamente. Então, ele não coloca o laço igual normalmente a gente aprende na academia, só assim. Ele vai lá e coloca o pé dele lá embaixo. Aí, esse joelho dele aqui fica muito forte, não tem como abaixar esse joelho. Então, isso aqui já faz uma diferença enorme. Agora, presta atenção nesse detalhe. Ele está esperando que eu vou ficar de ponta de pé aqui para tentar passar a guarda dele. Quando eu chego aqui na lateral, ele não deixa eu segurar a cabeça dele. Então, isso aqui já me prejudicou muito. Se eu pudesse segurar a cabeça dele, por exemplo, eu ia conseguir colocar muita pressão aqui, talvez ir para o que ele chama de fonte em pressa. Mas aí, ele vai lá e coloca o bloqueio aqui, eu não consigo chegar na cabeça dele. Agora, tudo que ele tem que fazer é abrir essa perna e descer o gancho ali para a linha do meu joelho. Agora, ele só vai chutar e a arraspar ele está pronta e olha onde que ele caiu. Ele podia subir ou ele pode ir para o armlock. Olha, ele podia subir para a montada ou ele pode ir para o armlock, que é o que ele faz na maioria das vezes. Todas as vezes que eu vejo ele lutar, ele está ali fazendo guarda. Um segundo depois, ele dá um chute e cai no armlock e ninguém nem entende o que aconteceu. Então, agora a gente fecha. Valeu, Lecão. Obrigado. Obrigado.